Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Continuando aqui as tiragens para futebol. Pessoal, dessa vez a tiragem aqui é a pedidos. É para o Campeonato Brasileiro da Série B, o jogo Brusque e Santos. O Brusque recebendo o Santos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no sábado, dia 7 de setembro, às 4 horas da tarde. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo e qual será o placar de Brusque e Santos. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos começar com o Brusque recebendo o Santos no sábado, dia 7 de setembro, às 16 horas. O Brusque vai vencer o Santos. Campeonato Brasileiro Série B é a 25ª rodada. O Brusque vai vencer o Santos. As energias no baralho chegando para o Brusque, enfrentando o Santos. Campeonato Brasileiro Série B, o Brusque, vai vencer o Santos. As energias para o Brusque, as energias para o Brusque no baralho cigano, enfrentando o Santos. O Brusque vai vencer o Santos, vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Brusque. Aqui a carta da âncora, olha só, a carta da âncora, a carta do cavaleiro, a carta do urso, a carta da mulher, a carta do jardim, a carta dos peixes, a carta do navio, a carta da cegonha e a carta da torre. Alto e baixo aqui para o time do Brusque. Começando com uma certa estagnação, até tem algumas melhoras aqui, principalmente na segunda linha, no centro aqui. A carta da mulher, a carta do jardim, a carta dos peixes, tentando buscar o controle a todo momento, mas tem situações difíceis. Na terceira linha, a carta da torre finaliza aqui e o navio também trazendo uma certa dificuldade aqui para o Brusque, uma certa demora mesmo para jogar de casa. Então, são situações de alto e baixo, sim. Vamos ver aqui no tarô. O Brusque vai vencer o Santos, campeonato brasileiro, é a 25ª rodada da Série B. O Brusque vai vencer o Santos sábado, dia 7 de setembro, às 4 horas da tarde. O Brusque vai vencer o Santos, três cartas aqui no tarô para o Brusque. Aqui, olha só, a carta da torre aqui. Continuando, a carta da força e a carta do carro, movimentação, sim, tentando buscar o resultado, lutando. A carta da força representa isso, indo com muita força, mas tem mais uma questão de queda aqui com a carta da torre. Então, tem uma situação de alto e baixo, sim, para o time do Brusque. Talvez os momentos positivos, sabendo aproveitar, trazendo situações mais favoráveis. A carta dos peixes também traz uma certa prosperidade aqui. Mas no tarô tem a carta da torre também, que traz a questão de queda, mesmo com a carta do carro, movimentação. Então, são altos e baixos, sim, para o time do Brusque. Vamos ver para o Santos, para a gente definir quem vai vencer aqui nas energias do Baralho Cigano e do tarô. Vamos lá, então, Santos? Bom, pessoal, vamos lá, então, Santos, jogando contra o Brusque, fora de casa. É a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 7 de setembro, às 4 horas da tarde. Série B, Campeonato Brasileiro. O Santos, jogando fora de casa, vai vencer o Brusque. Deixe nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo e qual será o placar de Brusque e Santos. O Santos vai vencer o Brusque. As energias, no Baralho Cigano, para o Santos, enfrentando o Brusque. O Santos vai vencer o Brusque. Campeonato Brasileiro. É a 25ª rodada. O Santos, jogando fora de casa, enfrentando o Brusque, vai vencer. Vamos ver aqui, no Baralho Cigano, para o time dos Santos. Aqui, a carta do Cavaleiro. Aqui. A carta da Estrela. A carta dos Trevos. Vamos colocar aqui, a carta dos Trevos. Continuando, a carta da Cegonha. Olha só. A carta da Chave. Aqui, a carta da Raposa. Continuando, a carta da Correspondência. A carta do Cão. E finaliza com a carta do Homem. Movimentação também, acelerando. Vejo um pouco mais de vantagem aqui, no Baralho Cigano, para o time dos Santos. Mesmo jogando fora de casa. O Cavaleiro já traz rapidamente uma conquista aqui. Então, o Santos pode marcar rapidamente. Marcando aqui, bem no início do jogo, a carta do Cavaleiro. Já trazendo uma situação mais favorável. Dificuldades, sim, terão aqui. Mas serão superadas. Trazendo novidades, superações. E tentando surpreender o time do Brusque também. A carta da Raposa. A carta da Chave centraliza aqui a abertura de caminhos para o time dos Santos. Na terceira linha também. Acreditando muito. Trazendo movimentação, ação. A comunicação também entre os jogadores. Acreditando muito nesse resultado aí. Então, o time dos Santos, uma questão mais favorável. Vamos confirmar aqui no Tarot. As energias para o Santos. Enfrentando o Brusque fora de casa. O Santos vai vencer o Brusque. Campeonato Brasileiro, Série B. É a 25ª rodada. Sábado, dia 7 de setembro. Às 4 horas da tarde. Hoje, o Santos vai vencer o time do Brusque. O Santos, jogando fora de casa, vai vencer o Brusque. Vamos ver aqui as energias. No Tarot. Três cartas no Tarot para o Santos. Olha só. A carta do Louco. A carta do Eremita. E a carta do Sol. Pessoal, confirma aqui, né? Usando a sabedoria. Questões táticas aqui, né? Muito forte. E também arriscando, né? Indo muito ao ataque. A carta do Louco mostra isso. Então, o Santos pode ter um aproveitamento aí bem favorável. E finaliza com a carta do Sol também aqui no Tarot. Trazendo prosperidade. Centralizando com a carta da Chave, abertura de caminhos. E muita movimentação nesse jogo. Acelerando bastante. Tentando buscar o resultado, sim, aí. Positivo. Então, o Santos vence o Brusque. Sábado, dia 7 de setembro. Às 4 horas da tarde. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixa um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.